Antes do vídeo, rapidinho, queria só pedir pra todo mundo deixar um gostei no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário com alguma dica ou sugestão pra conteúdo no canal, tá? Tamo junto, acompanha o vídeo aí! Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez mais um vídeo pra vocês aí aqui no depósito mostrando pra vocês o nosso dia-a-dia, trocando ideia, né? Respondendo perguntas e tudo mais. Hoje é quinta-feira, essa semana aí começa o carnaval vou falar um pouco sobre o carnaval aí, o que que eu penso mas nesse vídeo não é sobre isso, tá? Eu ainda vou fazer o vídeo sobre o carnaval Esse vídeo é pra responder uma pergunta aí que muita gente me faz É relacionado, rapaziada, a faturamento Muita gente me pergunta, é relacionado a salário, quanto que eu tiro por mês se eu faço retirada, como é que funciona E eu vou deixar bem claro pra vocês como é que a gente faz aqui na loja, beleza? Aqui na loja, rapaziada, pra quem não sabe que trabalha eu e meu pai então a gente precisa fazer retirada pra duas famílias porque ele tem a família dele e eu tenho a minha família A gente, rapaziada, hoje a gente tem a média de quanto a gente fatura por mês, tá? A gente não tem exatamente, a gente tem uma média Então eu não vou falar valores, beleza? Só vou falar como que a gente faz A gente não tem um salário fixo, tá, rapaziada? Falar pra vocês assim, ah, eu tiro 3 mil por mês, ele tira 3 mil Não, a gente tem uma média de quanto a gente ganha por mês Então o que a gente faz? A gente, dentro dessa média, a gente vê o nosso custo que a gente tem custo fixo, né? Como, por exemplo, energia, compra, esse tipo de custo E fazemos aí um, tipo assim, um exemplo A gente fatura aí 20 mil por mês Eu deixo 10 mil pra loja, pra crescimento da loja 5 mil pra ele e 5 mil pra mim, beleza, rapaziada? 5 mil eu pego minha despesa de casa 5 mil ele cuida da despesa dele Hoje eu tenho outras fontes de renda, tá, rapaziada? Não é só a loja, a loja é uma delas Eu tenho várias fontes Então, assim, eu não faço tanta questão no momento de tirar dinheiro daqui de dentro Porque o meu intuito aqui é o crescimento da loja, tá, rapaziada? É poder, quanto mais investir na loja, melhor Se eu pudesse só tirar um dinheiro pra fazer a compra e o resto tudo investir Pra mim seria ideal Porque o que eu quero, na verdade, é aumentar estoque, aumentar mercadoria Poder comprar bastante mercadoria, igual vocês veem, ó Tem muita mercadoria na loja Esse é meu intuito Então, eu não faço retirada, rapaziada Eu não tenho salário Nunca tive salário de, assim, salário, ah, vou tirar 5 mil por mês Não, rapaziada, nunca tive, beleza? A gente tira apenas pra despesa Não fica com luxo, luxo muito grande, beleza? Fazendo dívida e essas coisas A gente apenas tira pra despesa e o resto sempre investindo Se eu não invisto na loja e em mercadoria Eu tô investindo na própria loja, só que em reforma, melhoria Igual ano passado aí fizemos uma placa, gastamos 5 mil reais que eu mostrei Fiz os armários da loja, gastamos mais 5 mil reais A gente reformou esse lado aqui, ó, porque a loja não tinha esse lado Então a gente reformou, foi uma melhoria pra loja Então, em vez de eu ficar tirando lucro pra fazer um salário muito alto Eu prefiro ficar investindo o dinheiro na própria loja, beleza, rapaziada? A gente, cara, vive muito bem com a loja Muita gente pergunta Ah, mas você só tem a loja? Não, rapaziada A gente tem várias Eu tenho outras coisas que eu faço Meu pai tem outra coisa que ele faz Porém, a nossa maior fonte de renda hoje é a loja Sem sombra de dúvidas É o que dá mais dinheiro Ontem mesmo eu fiz um vídeo aí de como eu consigo aí Se eu quiser, 1.500 por semana Mas assim Como eu sempre falei pra vocês Eu nunca pego lucro, rapaziada, e gasto Eu sempre invisto Eu só tiro pra pagar as coisas que são necessárias mesmo Como fazer uma compra, coisa do gênero No começo, quando você for abrir a sua loja, rapaziada É muito mais difícil Por quê? Muita gente, quando vai começar Não tem outra fonte de renda pra se manter Enquanto a loja vai caminhar sozinho Porque os primeiros meses da sua loja Vai ser o mais difícil, rapaziada Então assim, se você No começo For ficar tirando dinheiro, dinheiro, dinheiro da loja A loja não vai crescer Você vai ficar daquela mesma forma Comprando pouca quantidade a vida toda Eu ainda compro pouco, rapaziada Eu não vou mentir pra vocês Às vezes eu compro 30 caixinhas De iguais à Antártica Quando eu comprei, eu comprei 30 Eu comprei 10 Coca-Cola Eu ainda compro pouco Mas eu tento sempre comprar bastante Quando eu posso Igual aqui, ó Tinha comprado 100 caixas de Budweiser Tinha comprado 100 caixas de Heine Que eu compro meus pallets de cerveja Então, no começo Pra você fazer isso É um pouco difícil Você não vai conseguir Por conta de você precisar Tá tirando o dinheiro O que eu falo pra quem tá começando Evita gastar dinheiro à toa, rapaziada Porque, cara Você vai precisar tirar Beleza Todo mundo precisa Porém Tira só pro necessário O começo, rapaziada É o momento mais difícil É o momento que você precisa Investir na sua loja Investir na sua adega Na sua distribuidora Então não fica tirando dinheiro Não inventa de colocar salário No primeiro mês Porque você tá começando, rapaziada O que eu recomendo Assim pra galera Que tá começando Junta um dinheirinho Uma merreca aí Pra você se aguentar Por dois meses Que é o tempo que Você vai abrir a sua loja Durante esses dois meses Você se aguenta Que esse dinheirinho Que você guardou E depois, cara Você vai fazer uma retirada De pouquinho em pouquinho Sem afetar tanta loja De ficar tirando mil Cara, se você quer fazer Uma retirada aí Hoje Se eu quisesse, rapaziada Eu poderia fazer uma retirada De quatro mil por mês Só que o que eu faria? Eu não iria chegar Num dia do mês E tirar quatro mil Eu tiraria mil por semana Toda semana Eu tiraria mil Só que eu não faço isso Eu não vejo motivo Tá bom? Pra me tirar quatro mil Porque se eu começar A tirar muito dinheiro Da loja Ela não cresce Beleza? A loja vai ficar parada E meu intuito É fazer a loja crescer É comprar muita mercadoria Pra dentro da loja Tá? E... Então assim, rapaziada Pra todo mundo Que tem essa dúvida Eu não tenho salário Beleza? Eu trabalho É... Com o intuito Do crescimento da loja O meu salário As minhas Eu... A única coisa Que eu tiro dinheiro da loja É pra pagar a despesa Como? Pra quem não sabe Eu faço faculdade Eu tô... Já tô quase me formando Engenharia de produção Então... Eu tenho uma despesa alta Da faculdade aí De setecentos reais Quase mil Compra de casa Beleza? E... É... Água, luz Minha despesa hoje Fixa, rapaziada Da loja aqui É dois e quinhentos Que eu tiro Pra pagar a conta Aí... O restante Minha esposa Tem o salário dela Que ela trabalha por fora Então assim Dá pra... Cara, vive muito bem Dá pra viver Se eu quisesse Poderia tirar muito mais Se eu quiser comprar um carro Posso Fazer prestação Tudo tranquilo Porém Eu prefiro Não fazer Pra... É... Não atrapalhar na loja Beleza? Por... Porque, por exemplo Se eu hoje fosse comprar um carro É... Pra mim dividir Financiar Eu ia ter que dividir Financiamento Fica muito alto E ter que tirar aí 800 reais Pra pagar um carro Se eu tô começando Não vejo motivo E até hoje, rapaziada Eu olho pra minha loja Eu penso que eu tô começando Por quê? Porque eu conheço Muita gente maior E meu intuito É ficar maior É ficar mais conhecido É ficar grande Vender muita mercadoria Então eu não posso Ficar fazendo dívida É... Ao extremo Eu... A única dívida que eu faço hoje É quando eu compro mercadoria no boleto Fora isso Não faço de forma alguma Pra mim não me enrolar Beleza? É... Eu vivo dentro da minha realidade Beleza, família? Então assim Cara, cresça conforme a loja Pra quem quer saber aí Quanto eu ganho Não tenho salário Beleza? Eu tenho despesa fixa Tá bom? A despesa fixa E... É... Não tenho salário Beleza? Se por... Ah, Teodoro E quando precisa comprar um remédio Comprar alguma coisa Rapaziada Eu... Como eu falei Eu tenho outras fontes de renda É... A minha esposa trabalha também E... Então com isso A gente consegue comprar as outras coisas Com outro dinheiro Sem mexer no dinheiro daqui Beleza? Mas se precisar também Deu precisar É... 500 reais Igual aí É... Eu fiz o seguro da minha moto É mil reais o seguro Aí o dinheiro eu tiro daqui Tá rapaziada? É... É... Três vezes Eu dividi em três vezes Aí dá aí Trezentos e pouco por mês Aí eu tiro o dinheiro daqui Beleza? Aí não tem problema Mas assim De ficar tirando Fazer retirada de cinco Seis mil por mês Não faço Tá rapaziada? É... Eu deixo aí dentro da loja De dinheiro sempre Pra tá comprando Bastante mercadoria Pra tá trabalhando Beleza? Então tá aí Pra todo mundo Que tinha essa curiosidade É... Acho que eu matei Um pouco dessa curiosidade Ah... Eu penso Futuramente Quando minha loja Estiver maior Eu fazer retirada Beleza? Aí de uns cinco mil por mês Seis, sete mil Mas por enquanto Não preciso Tá? É... Então esse vídeo aí Era pra todo mundo Que tinha essa curiosidade Eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom? É... Muito tempo Que o pessoal Vem me pedindo Pra fazer esse vídeo aí Mas eu não queria Tocar muito no assunto Mas já dá pra vocês Terem uma base aí É... Com um pouco Que eu consegui falar E passar pra vocês Né? Então rapaziada Ó... Tamo junto É... Lembrando Vai ter mais vídeo hoje Vou falar um pouco Vou falar um pouco Sobre o carnaval Aí pra vocês Tirar algumas dúvidas Então... Quem... É... Quem quiser saber mais Sobre aí o carnaval Como é que funciona Dá uma ligadinha no canal Pôs Tem um vídeo muito legal Ontem Vocês podem estar Dando uma olhada Também lá no meu galpão Como fazer um giro rápido De mercadoria Como faturar mais de 1.500 Por semana De off Uma maneira Um pouco mais rápido Mas lembrando É pra quem tem Um pouco de capital maior Beleza? Tamo junto Muito obrigado A quem acompanhou a gente Até o próximo vídeo Um grande abraço E ó... Terceiro link da descrição Meu Instagram pessoal Você vai estar me seguindo lá E acompanhando os stories Que eu já postei um monte de stories Lá hoje, tá? Me segue lá e acompanha Tamo junto Um abraço E fui!